Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje a Operação Carnaval 2018, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Os estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina concentraram quase 30% dos acidentes graves no período de Carnaval nos últimos cinco anos. Por isso, o policiamento será reforçado nos locais e horários de maior incidência de acidentes e de crimes. Segundo a PRF, o Carnaval é um dos períodos mais críticos nas estradas federais, porque o fluxo de veículos é muito grande e há o uso abusivo de álcool. E você vê aí na tela o movimento em uma das principais vias de saída da capital do país. Os motoristas devem ficar atentos para garantir uma viagem segura, se informando sobre as distâncias que vão percorrer, condições do tempo, pontos de parada, além da revisão do veículo. E a Petrobras anunciou redução do preço da gasolina em 3%. A partir de hoje, os novos valores já estarão mais baratos nas refinarias e a maior redução dos valores da gasolina e do diesel combustível de 2018. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que apure a existência de cartel no setor de combustível. Para ele, o consumidor tem o direito de escolher o preço mais baixo. Encaminhamos ao presidente do Cade uma solicitação para que a nova política que está sendo implementada pela Petrobras, ela gere as consequências no bolso do consumidor. A disputa, a concorrência entre os fornecedores é que fixa preço e o consumidor tem direito a ter o preço mais baixo, escolher o preço mais baixo. Isso só se dá quando existe concorrência, quando não há cartel. E o que nós estamos vendo é que os resultados já obtidos quando há queda no preço da Petrobras, essa queda não se reflete nas bombas de gasolina. Ou seja, o consumidor não está sendo beneficiado por essa nova política. Em seu Twitter, o presidente Temer confirmou a determinação do governo de fiscalizar a atuação dos postos de combustíveis. Para Temer, os preços, quando reduzidos, tem que chegar ao consumidor e por isso o Cade e a Polícia Federal foram acionados para investigar o assunto. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele destacou a importância da reforma da Previdência para manter os benefícios de todos no futuro. Prevenir é melhor que remediar. Então a gente tem que fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir uma situação ruim para o país. Então, veja só, é como a gente tem um problema, por exemplo, de uma infiltração numa casa, um problema de uma doença. Se eu tenho um problema de infiltração e observo que ele está começando, a melhor coisa a fazer é enfrentar, reconhecer a existência do problema e enfrentar logo o problema, porque de repente, nesse caso, em duas horas a gente já resolve. Se eu empurro o problema com a barriga, fingo que ele não existe, aí empurro, empurro, a casa cai, vou ter que reconstruir tudo de volta. Então, é importante, sim, tocar a reforma da Previdência o quanto antes para que a gente possa fazer uma reforma da Previdência ainda preventiva. Então, todos aqueles que completaram suas condições de acesso ao benefício e estão recebendo seu benefício regularmente, podem ficar completamente tranquilos que vão continuar a receber o benefício da mesma maneira. Esse é, inclusive, o próprio objetivo da reforma da Previdência, que é manter o pagamento dos benefícios previdenciários. O secretário da Previdência destacou ainda que a reforma vai permitir o equilíbrio das contas públicas. Depois dessa reforma da Previdência, não faz mais diferença se você é deputado, senador, juiz, desembargador, ou ocupa um emprego de um salário mais baixo no setor privado. As regras previdenciárias vão ser exatamente as mesmas. Agora, não é só uma questão de igualdade. Também é importante para a Previdência continuar se sustentando que o dinheiro que entre na Previdência, por meio dos impostos que as pessoas pagam, descontam, todo mês no seu contra-cheque, seja parecido com o dinheiro que sai para pagar o benefício das aposentadorias e pensões. Agora, veja, é um problema, quando a gente está falando da Previdência, é um problema de uma dimensão muito maior. Por quê? Aí é conta pública do país como um todo. Então, o Brasil precisa ter contas públicas equilibradas, assim como as famílias precisam ter contas públicas equilibradas, porque isso garante um ambiente de taxa de juros mais baixa. E com a taxa de juros mais baixa, aí sim, vem o que interessa para a população. As firmas investem mais e, com isso, se cria mais emprego, se dá mais emprego e mais salário para a população como um todo. O comércio varejista acumulou alta de 2% em 2017, após dois anos de queda. Os números são do IBGE. A venda de imóveis e eletrodomésticos influenciou o resultado após a queda nos juros. O setor de hipermercados também ajudou no resultado. Em 2018, muita gente vai realizar o sonho da casa própria com a entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida. O governo federal anunciou a contratação de mais de 600 mil novas casas para todas as faixas de renda. Além de atender as famílias, a meta é garantir também a geração de empregos. Mais moradia e mais emprego para os brasileiros. É o que pretende o governo federal ao lançar as metas de contratações para este ano do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, o Ministério das Cidades espera 650 mil pedidos de construção em todas as quatro faixas do programa para 2018. Somente na faixa 1, que atende a população com renda mensal de até R$ 1.800 e é quase totalmente subsidiada pelo governo, as estimativas são de 130 mil unidades. Para as demais faixas, são esperadas 520 mil casas. Segundo o ministro das Cidades, serão quase R$ 10 bilhões em investimentos do Orçamento Geral da União e mais R$ 63 bilhões financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O objetivo para 2018 é justamente alterar os procedimentos nas seleções que foram realizadas, especialmente do faixa 1, que visa atender a população de baixa renda. O ministro Moreira Franco acredita que a retomada de investimentos no programa vai gerar 1 milhão e 400 mil empregos diretos e indiretos. É o esforço não só de garantir o mais importante dos direitos do cidadão, que é o direito à casa própria, não é isso? Mas, sobretudo, pela importância da construção civil na geração de empregos, aumentar o volume de empregos. Em 2017, foram entregues 495 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. A iniciativa passou a integrar o programa Agora é Avançar, que vai concluir e entregar mais de 7 mil obras em todo o Brasil. Os investimentos chegam a R$ 130 bilhões. O que é importante, o que é extremamente necessário, urgente, em virtude das condições de emprego que o presidente Temer recebeu no Brasil ao assumir a presidência da República, quase 14 milhões de desempregados, nós estamos retomando de maneira consistente a geração de empregos e mais precisamos, cada vez mais, nos mobilizar para gerar mais emprego. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho